Ah, mas eu já liberei um... Um Bregnito ali, né? Da porta. Já liberei um Bregnito. Já tem um Bregnito liberado. Toda vez que eu passar no escuro, elas vão... Ficar... Falando pra mim as coisas. Será que eu tenho que focar aqui de novo? Não, né? Porque já tá aqui o Bregnito. O Bregnito. O Bregnito. O Bregnito. Tá, da outra vez eu não lembro pra onde eu fui. Tem um buraco. Acho que eu tinha ido pra esquerdinha. Ah, não apaga não, Luiz. Pelo amor de Cristo. Ai, meu Deus. Que medo. Vamos, Senua. Vamos, Senua. Luz. Tem um monte de gente me chamando. Me chamando, Senua. Tá, tem coisa por aqui também. Caraca, elas tão falando. Fique na luz. Você está segura na luz? Luz, 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 luz. Olha, Faya. Faya. É ali o Faya? Tá, bora. Luz. Bora no fogo. Boa. Aqui tem uma tecida também, né? Mas onde é que eu vou encontrar a runa? Não tinha outra tocha, não? Cadê eu? Ah, por aqui parece que não é. Ponte, 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 aqui. Aqui. Pera. Tem uma tocha aqui. Vou ligar essa tocha. Nem esperou chegar, velho. Ai, Rhodes. Desculpe. Mas não aconteceu nada. Eu tô procurando a runa. A próxima nessa sala aqui. Mas tá foda. Ó, parece ser ali. Aquele pedaço ali. Talvez seja de outro ângulo. Como você está, Rhodes? Tudo bem? Tudo tranquilo? Depois da bronca? Piscou aqui, mas... Dá pra coisar ainda. Vem daqui. É de lá mesmo. É aqui? Ah, o Reflectus. Reflectus da água. Este lugar. Este lugar. É o kaldor. Ondeira. É de lá mesmo. Ondeira. 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 Sabe. Ondeira. É nada? Não. Tá. A gente saiu daqui, né? E a gente tinha ido pra cá, né? Eu acho. A gente tinha vindo aqui. Aí... Não, a gente veio aqui. Aqui era a escada, né? Não dá pra descer? Não, aqui não dá pra descer. Mas eu acho que a gente tinha vindo pra cá, não foi? A gente achou o... A fitinha é aqui mesmo. Outro lado. Então, pro outro lado tá fechado. Um short cut. Um short cut. Esse jogo é muito bonito, véi. Sim. Sem dúvidas, é muito lindo esse jogo. Um lugar que eu não vim. Abre? Não. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Ali eu já acendi a luz. Pra cá. Meu Deus. Cara, aqui que eu já tinha vindo? Era. Aqui que eu já vim. Então, aquele outro. Tô confusa. Você já sabe o que tem que fazer aí? Eu só tô precisando achar a última runa, Rhodes. Eu não... Me liguei ainda onde é. Consigo pular aqui? Não. A última runa pra... Abrir a porta. Isso aqui, tem uma porta fechada ali. Pra cá. Não dá pra passar. Opa, lugar pra subir. Boa. Ai, não fala que eu sou devagar, não. Opa, o escudo da Hela. Oxe, mas já? Fez sombra? Escolar mais aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. O que é isso? Tá trancado. Boa. Será que vem depois da porta? Por que eu não liguei essa tocha? Ligue essa daqui também. Deixa tudo acesinho. Nada de escuridão aqui. Eita porra. Corre, 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 corre. Bora. Nossa, muito desnorteador. A cabecinha! Não! 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 Você perdeu ele! É over! Você perdeu ele! Alas ele! Mas ele vê... Nesse ligue! Sem seu cabeça, você é uma mulher dissolva, seu lanche s thanho. Seu lance... espelh... Agora ela pode ver você em sua língua. O que você disse? O que você disse? Você lembra a sua criança no seu pai, Zinno, enquanto você pina por Dilian. Você lembra a escurra, Senua? O que o espírito está trazendo a volta. MOTHER... Por que você me deixou? Essa sentença... Essa sentença... Está se espalhando. O pai está me mantendo longe de elas. Lá de você. Eu não vou me daria. Tá, agora em busca da cabecinha, né? Creio eu. Tadinha. Você tava lá em cima e apareceu embaixo do nada? Eu também não entendi muito, porque eu subi uma escada, né? Eu não me lembro de ter descido nenhuma escada pra aparecer naquela porta lá, que tava travada. Será que eu vou conseguir ver a cabeça daqui? Eu achei aquela grade ali, que parece de... Dos tempos modernos. Parece uma grade, uma calçada. Vocês viram? Tudo derretendo. Tá, tem mais runa pra achar. Será que eu vou conseguir passar sem minha tocha apagar? Oh, maravilha. Ah, não. Engraçado. Será que eu só consigo pegar ele se eu tiver no... Focus. Tem mais? Vem. Opa! Nada aqui, meu querido. Atrás de mim. Não, nada. Opa. Ah. 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 Morto. Atrás de mim? Atrás. Nossa, que desgraça, véi. Ai. Eu nunca consegui deixar o Focus carregar inteiro. Gramado. Nada. Tem que ficar invisível. Vai de frente, Senua. Cadê minha tocha? Cadê minha tocha? Cadê minha tocha? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não posso ficar muito tempo no escuro. Opa, olha o Rzinho aqui ao contrário. Preciso chegar do outro lado ali. Pra cá não tem nada. isso mesmo easy por que você não pode ficar no escuro? porque ela tá fugindo da escuridão né ai não e as vozes ainda ficam falando pra ela que ela vai morrer se ela ficar tem uma luz ali bora correndo chegamos, chegamos, chegamos ela nunca ouve a gente a voz revoltada ela nunca ouve a gente ai eu ri agora, ah gente as vozes tão fofinhas agora, não tá mais me atrapalhando elas tão mais amigáveis eu acho que é, não sei se é impressão minha é isso mesmo as vezes essas risadinhas ainda me deixa meio sinistra elas ainda tão falando bosta pra mim mas elas tão mais fofas aqui é o portão que parece tipo de grade né de coisas modernas de tempos modernos óh tá aqui vamos minha querida mas acho que é na sombra oh história o que que elas tão rindo véi nem lembro mais das histórias ainda bem que o Rhodes me mandou um guia com todas as histórias humm ele diz Sigurd a história de Fafnir's gold and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Reyn would forge a strong sword for him Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin Odin broke the sword to bring about Sigmund's death but Sigurd's mother still has the pieces and so Reyn reforges the famous sword Sigurd uses the sword first to avenge his father and then he and Reyn go in search of Fafnir ok só que ali do outro lado não tem luz aqui é luz não é? oh my god oh my god oh my god merda tá eu tenho que ver onde é que eu vou ficar aqui tem luz acho que no próprio lado de cá né aqui tem luz não tem? vou aqui ah não eu vou morrer de novo volta tá que pariu como é que eu vou fazer isso? tem que explorar melhor lá aquela área ah não já tá no meu muque já tá quase no meu muquinho chega é isso parece que tem coisa ali tem mas não tem acho que no cantinho dá pra passar não mas o que eu vou fazer lá do outro lado? o que tem pra eu fazer do outro lado? nada foda que quando eu chego aqui nem dá a proximidade ou não aparece a rua né eu tenho que focar aqui de novo talvez chegar aqui aparece ah lá ó Então, aqui foi por onde eu desci, né? Tá, mas tem caminho aqui também, ó. Nossa, quer ver que eu morri duas vezes pra cachoeira e tinha com o negócio aqui? Coisa pra fazer por aqui. Entende? Ah, eu venho correndo pra cá, abaixo a ponte e venho correndo pra cá, tá? Consigo passar de volta? Consigo. Vamos ver se dá tempo, né? Eu ainda não sei o que eu vou fazer do lado de lá, gente. Bora. Consigo. Boa cena. Boa cena. Boa cena. Maravilha. Acende a tochinha. Só que eu keep going. Ah, e vai fazer outra sombra aqui, ó. Mas será que é do lado de cá ou do lado... Opa. Tá, pode ser do lado de cá. Nice. Acende a tochinha. Agora nós faz aqui, meus queridos. Possou, que maravilha. Que simbolinho. Clarão, aí ela morrendo, você viu? Injusta a vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.